Aconteceu agora aqui nos Estados Unidos e isso pode mudar completamente toda a jogada. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O que acabou de acontecer? O Elon Musk dá sinais de apoio ao presidente Donald Trump. Exatamente isso que você está ouvindo. É uma coisa que você sabe, eu sempre disse a você, que ainda que a mídia brasileira nojenta fique dizendo que o Elon Musk é bolsonarista, o Elon Musk é trumpista, na verdade o Elon Musk nunca se colocou em posicionamento de apoiar o Trump ou apoiar o Bolsonaro. Ele simplesmente tem lutado contra essas coisas erradas, como censuras e etc. Mas hoje ele dá uma dica muito forte que pode ser que ele apoie o Trump. E se ele apoiar o Trump, pensa comigo, o presidente Donald Trump, de acordo com pesquisa que saiu domingo, essa semana agora, domingo, mostra que ele está bem à frente do Biden. Com o apoio do Elon Musk ele consegue todos os votos independentes. Então essa vantagem pode aumentar ainda mais. Imagina o Trump ganhando as eleições com o apoio do Elon Musk, que está brigando contra a situação no Brasil. Então, como o Trump ganha o apoio do Elon Musk, o Elon Musk ganharia o apoio do Trump. E isso seria muito bom para os Estados Unidos, muito bom para o Brasil e muito bom para o mundo. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando que daqui a pouquinho, às 15 horas, começaremos uma live lá no nosso outro canal, chamado Fábio Tom. Vamos começar agora, mais ou menos, às 15 horas. E vá lá para assistir, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, tá bom? Então, eu quero mostrar para você o que aconteceu aqui hoje, 40 minutos atrás, que está bombando aqui nos Estados Unidos. Para que você entenda uma coisa, eu vou botar aqui um tempinho atrás, para você entender a situação dele. Vamos voltar aqui o ano, né? Vamos botar aqui no Wall Street Journal. Wall Street Journal é um dos melhores jornais que existem nos Estados Unidos, não é um jornal de direita, não é um jornal de esquerda. É um jornal que ainda passam notícias, né? Então, olha só a foto que eles colocaram do Elon Musk. Está vendo a foto? Never Biden, no boné. Nunca Biden. Ele fez um logo na camisa, cortando a cara do Biden. Então, o que diz a matéria? Vou tentar traduzir aqui. Essa matéria provavelmente é uma matéria paga e vai dar problema aqui. Mas eu não vou ler a matéria toda, eu quero só ler isso aqui. Olha. O Elon Musk, às vezes, parece arrogante, mas ele a favor de Trump é a pergunta. E toda a matéria, ela diz claramente, é uma matéria paga, né? O chefe do Tedes, do PXS, é claro sobre seus pensamentos sobre o presidente Biden. Mas está metendo suas cartas mais próximas de Donald Trump? É uma pergunta. Então, essa matéria aqui que eu já li, eu já falei que não vou ler pra você agora porque é uma matéria paga e vai ser muito tempo, etc e tal. O que ela diz? Eles descartam a possibilidade do Elon Musk apoiar o Biden. Ele diz claramente que não votará no Biden, claramente que não é a favor do Biden, ele está fora do Biden. Mas na mesma moeda, ele não apoia o presidente Donald Trump. E lá atrás, na verdade, entre Trump e DeSantis, ele preferia apoiar o DeSantis do que o próprio presidente Donald Trump. Então, essa era a situação do Elon Musk. Se você me falar um ano atrás, dois anos atrás, três anos atrás ou quatro anos atrás, ele votava até pro Biden, né? Então, ele vai mudando, mudando, mudando. Como eu explico pra vocês? Nós temos vários exemplos. Jordan Peterson era um liberal clássico e agora um conservador. O próprio Constantino, ele era um liberal clássico e agora se define como um conservador. O Paulo Figueiredo, ele diz ser um progressista, não entendo muito bem o que ele diz ali, né? Mas ele não diz ser um conservador. Mas eu acredito que se o Paulo Figueiredo continuar nessa luta, muito boa luta que ele está fazendo, daqui a pouquinho ele vira conservador também e vai entender que o conservadorismo não é essa somente religiosidade que ele pensa que é. O conservadorismo é muito mais do que isso. Eu acho que o Paulo Figueiredo vai chegar a essa conclusão e vai se transformar em um conservador daqui a pouco, né? Vai sair dessa... Que eu não entendo ele dizer que é um progressista, que não é conservador. Eu acho que vai acabar mudando sobre isso. E a mesma coisa eu vejo o Elon Musk. O Elon Musk é aquele cara progressista, liberal clássico, libertário, que ele vai indo a caminho do conservadorismo e pode ser que ele se torne conservador. Olha a matéria que saiu hoje, aqui, 40 minutos atrás, direto dos States. Você tem os artistinhas brasileiros que odeiam o presidente Bolsonaro e aqui nos Estados Unidos você tem os artistinhas americanos que odeiam o presidente Donald Trump, né? É engraçado como essa gentalha, eles... Cara, é engraçado, sempre são iguais. Eles sempre pensam iguais. Eles sempre estão do lado do dinheiro. Olha só essa matéria aqui. Elon Musk responde Robert De Niro por comparar Trump a Hitler, Mussolini. Não faz sentido. O Robert De Niro, que todos vocês conhecem, né? É um ator muito famoso e como ator, sem dúvida, o cara tem um talento, mas é um idiota funcional quando vem para as outras coisas. É o que a gente sempre debate. A pessoa não entende de política, mas é um grande ator. E aí ele quer palpitar. Aí ele abre a Pandera Box de agneira e joga um montão de agneira. O Robert De Niro, ele deu uma entrevista na televisão aqui nos Estados Unidos e ele rasgou o presidente Donald Trump, dizendo que não podem votar por Trump, que o Trump é malvadão, comparou o Trump a Hitler, comparou o Trump a Mussolini, falou um montão de absurdos, absurdos, absurdos. Aí alguém postou essa matéria no Twitter, no antigo Twitter OGX. Olha só. Bem, na verdade, Trump já... Olha o que o... Vou botar umas coisas que ele falou, né? Antes. Vou botar aqui o De Niro. Então ele xingou, xingou, xingou. Aí, vamos lá. Elon Musk responde a Robert De Niro por comparar Trump a Hitler e Mussolini. Não faz sentido. Cara, pensa comigo. O Elon Musk defender o Trump. E isso começa a mostrar alguma coisa. Já viu, ele reparou aquele momento em que as pessoas... Muitos de vocês estejam aqui, você fala, pô, Fábio, eu sou bolsonarista. Alguns de vocês não são. Mas alguns de vocês estão aqui assistindo a gente agora, você não era bolsonarista, mas se transformou no bolsonarista de tanta mentira e de tantos ataques que você vira o Bolsonaro sofrer. Então você chega a um ponto e você fala assim, mano, isso é ridículo. Os caras atacam o cara por nada. E o ser humano tem uma... essa capacidade da gente sempre querer defender aquele que está sendo atacado injustamente. Então muitos de vocês estão aqui, vocês hoje apoiam o Bolsonaro porque você acha esses ataques desleais. Você acha que isso é errado o que estão fazendo com o Bolsonaro. É uma perseguição, uma caça às bruxas. Então pode ser esse mesmo efeito o Elon Musk, que não era o Trump, mas ele veio a público hoje defender o presidente Donald Trump. Então olha só a defesa. Vamos lá. Elon Musk responde a Robert De Niro por comparar Trump a Hitler e Mussolini. Não faz sentido. Bem, na verdade, Trump já era presidente há quatro anos e suas políticas não tinham nenhuma semelhança com as de Hitler. Respondeu Elon Musk. Olha isso. É aquela coisa, né? Você está dizendo... Pera, 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 pera. Você está dizendo que o Trump é Hitler, Mussolini? Você é maluco? Ele foi presidente durante quatro anos. E o que ele fez? Ele melhorou os Estados Unidos, melhorou o mundo. Não tivemos guerra. Não tínhamos nada do que está acontecendo agora. Ele estava no governo do Donald Trump. O proprietário do X, Willem Musk, criticou o ator Robert De Niro em sua plataforma de mídia social na sexta-feira, depois que a estrela do hit comparou o ex-presidente Trump aos infames ditadores Adolf Hitler e Benedito Mussolini. Musk respondeu a um clipe das declarações de De Niro na propaganda de 11 horas no MSNBC. Afirmado que as políticas de Trump não tinham nenhuma semelhança com as de ambos os ditadores e declarou que o último discurso de anti-Trump do ator não faz sentido. Durante o segmento, que foi ao ar na noite de quinta-feira no MSNBC, De Niro declarou que Trump não pode estar perto do gabinete da presidência e chamou-o de doente e narcisista. Não há nada redentor nele que eu possa ver. Nunca, disse ele. Ele também explicou que diria aos eleitores que não é tapando o nariz para votar nele nas eleições presidenciadas em 2024. Não entendo. Seja se ele algum dia, Deus me livre, se tornar presidente, não acho que eles realmente entendam. Então as críticas foram muito fortes e aí eu vou mostrar para você agora lá no Twitter do Elon Musk. Vamos lá no Twitter do Elon Musk onde ele respondeu. Aqui eu mostrei no Fox News, mas aqui está a resposta. Olha aqui. Isso aqui é uma resposta do Elon Musk a o vagabundo desse artistinha de bosta. Vamos lá. Bem, na verdade, Trump já era presidente há quatro anos e suas políticas não tinham nenhuma semelhança com a de Hitler. Então, isso não faz sentido. Na verdade, com os acordos de Abraão, ele fez alguns progressos no sentido da paz no Oriente Médio, o que definitivamente não estava no topo da agenda de Hitler. Cara, ele rasgou a esquerda americana. rasgou e eu quero que eles continuem falando merda para que o Elon Musk continue se aproximando cada vez mais ao presidente Donald Trump porque isso muda o jogo completamente. As pessoas têm que entender, pessoal, que o Elon Musk, ele tem muitos seguidores. Ele consegue influenciar milhares de pessoas. Por isso que você olha para o Brasil hoje e você vê que o Alexandre de Moraes, ele deu para trás. O Alexandre de Moraes, ele teve que parar, ele teve que repensar e ele teve que mudar a forma que ele estava agindo. Tanto a Rede Globo como grandes meios de comunicação, eles observaram o que o Elon Musk fez e também mudaram. O cara tem 180 milhões de seguidores, pessoal. O Bolsonaro, que é super, 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 super conhecido, o Donald Trump, que é super, super, super conhecido, os dois juntos não chegam à quantidade de seguidores que têm o Elon Musk. Então nós precisamos entender isso. O Elon Musk muda o jogo. E se o Elon Musk ficar de saco cheio e ir para cima e dizer para todo mundo que sim, ele vai apoiar o presidente Donald Trump, eu, amigo, ficaria quase impossível do presidente Donald Trump perder essas eleições. então eu acho que isso pode ser uma indicação de que ele, a partir de agora, apoia o Trump. Ele já deixou claro que Biden ele não apoia, mas ele nunca se posicionou se vai ou não apoiar o Trump. Uma coisa está clara, ele é contra o Biden, ele não se colocou se é contra o presidente Donald Trump. Ele não se colocou que é a favor, mas nunca disse também que é contra. e agora com essa defesa explícita que a gente não sabe nem de onde veio, pode ser um sinal claro de que possa haver uma união entre Trump e o Elon Musk. E isso poderia, com certeza absoluta, ser uma jogada super. E aquela coisa que eu falei para você, pensa comigo, o Elon Musk apoiando o Trump, o Trump terá uma probabilidade de ganhar as eleições muito grande com essa ajuda. E aí o Trump certamente irá ajudar o Elon Musk nessa questão do que está acontecendo no Brasil. Então, meu amigo, a luta ela fica muito mais forte, porque no dia 7 agora nós teremos jornalistas, teremos o Paulo Figueiredo, teremos vários brasileiros deputados presentes nessa audiência que teremos sobre a liberdade no Brasil, a democracia ameaçada no Brasil. Até amanhã, na segunda-feira à noite, às 21 horas, nós temos vídeos exclusivos para membros. E eu vou falar um pouquinho de um estudo que eu estou fazendo sobre a democracia híbrida. O que é um híbrido? É um país que é híbrido. É mais ou menos o que o Brasil hoje, vou explicar para você. Mas se você repara, essa vai ser a audiência, a audiência vai ser sobre isso. Se o Brasil... Então, aí eles estão brigando com o Elon Musk. Imagina o presidente Donald Trump sendo eleito. E aí, o Elon Musk com todas essas informações contra o sistema, meu amigo, as coisas podem ficar muito boas. Tá bom? Vamos torcer para que o Elon Musk venha a público abertamente e abrace a campanha do presidente Donald Trump e vamos para essa vitória. Deus abençoe vocês. Te vejo daqui a pouquinho às 15 horas. Tá bom? Tchau, tchau. Te vejo às 15 horas.